Olá pessoas lindas e maravilhosas deste YouTube, eu espero que esteja muito bem aí com vocês do outro lado, que seja tudo certo, tudo ótimo. Hoje eu vou falar de perfumes que são ideais pra gente usar no calor do Brasil, no verão, parece que a gente tá dentro de um forno a 200 graus, o que é uma realidade um pouco diferente do que eu estou vivendo aqui, mas como eu sei que vocês gostam de ver a minha opinião, gostam de saber perfumes que eu indico, enfim, gostam também de pegar dicas de perfumes nos meus vídeos, eu estou aqui pra mostrar uma listinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfumes que, na minha opinião, são ótimos pra gente usar no calorzão do Brasil. Tem dois nacionais, eu vou começar justamente com eles, o primeiro deles é o Cajueiro da Isolda com a Febo, já mostrei esse perfume em outros vídeos aqui no canal e ele é simplesmente maravilhoso, ele é um perfume floral, frutal, que tem muito a vibe do Brasil, sério. Além de ser, né, é um perfume lindo, eu adoro esse perfume, porque ele é aquele perfume floral, frutal, docinho, mas docinho bem suculento, bem gostoso mesmo, ele tem um destaque pro caju, obviamente, mas também tem bergamota, também tem maçã, que deixam esse perfume bem suculento, bem gostoso, e é legal, porque quando eu uso esse perfume, eu sinto realmente a suculência, aquele creminho, sabe? Do caju mesmo, parece que eu tô tomando um suco de caju bem concentrado, com aquelas espuminhas, bem grossinho mesmo, que é uma delícia e é a cara do Brasil, inclusive estou com saudade de tomar suco de caju. Aqui na Alemanha não tem caju, já procurei em vários lugares, ainda não encontrei. E além dessas notas que eu já falei pra vocês, ele tem flor de laranjeira, frésia, rosa, amber, musk e cumarina. Eu sinto bastante flor de laranjeira, a rosa e a frésia, porque dá esse fundinho, assim, mais floral, misturado com frutal, e é um perfume excelente. A Granado e a Febu têm arrasado em perfumes que são a cara do Brasil, que tem a cara do Rio de Janeiro, aquela coisa bem verão, bem praiana, bem alegre, bem uou, assim, alto astral mesmo. E eu adoro essa marca, tô com saudades também de ir nas lojas da Granado lá no Brasil. E o outro, gente, é um velho conhecido aqui no canal, já mostrei muitos e muitos vídeos, e vou continuar usando e mostrando ele sempre, que é o Insensatez do Boticário, que é um cítrico floral, ele é compartilhável, então, pros meus seguidores, aí, pros meus inscritos homens. Vocês também podem testar e usar esse perfume no calor. Ele é mais refrescante que o isoldo, o isoldo é mais cremoso, ele é um pouco mais docinho, ele é mais frutal. Esse aqui, eu acho que ele segue bem a vibe mesmo de um perfume cítrico, e ele é um cítrico bem gostoso, bem agradável, cheiro de banho tomado, cheiro de pessoa bem cuidada mesmo, cheiro de pessoa, assim, bem descontraída, bem relax. Sobressai essa coisa da bergamota, do chá verde, do abacaxi. Um clássico do Boticário, que eu espero que eles não tirem mais de linha, porque esse perfume é muito gostoso, e em mim, por incrível que pareça, fixa pra caramba mesmo. Ele segue a vibe do CK1, mas eu acho que ele é um CK1 melhorado, inclusive. Aí, dos perfumes importados, o primeiro deles é o Aqua de Joia, que é um perfume da Armani floral aquático. Então, só por isso, né, a gente já sabe, já saca, que é um perfume realmente feito pra gente curtir o verão, pra gente curtir o calor. Ele tem notas de limão verdadeiro, amalfi, jasmin, pimenta rosa, hortelã, peônia, lada no francês, cedro da Virgínia e açúcar mascavo. Então, é uma mistura bem inusitada mesmo, e eu sinto bastante o açúcar mascavo. Ele tem um fundinho mais aduscado, ele é um perfume que chama mais atenção do que os outros dois que eu mostrei. Ele é um perfume, assim, mais diferente, ele é um perfume mais exótico, com uma vibe de limão, hortelã e açúcar, que pra mim faz toda a diferença mesmo. Eu, inclusive, gosto mais do Aqua de Joia do que o Aqua de Joia feminino, que eles tiraram de linha, porque pra mim eu acho esse aqui mais interessante. Ele tem realmente um cheiro de ilha deserta, tem uma coisa que desperta, assim, e aguça os sentidos e realmente tem essa cara de férias e do verão. É um perfume que pra mim tem a cara do verão, tem a cara do Brasil, e não à toa ele foi inspirado no Brasil. Quando eu sinto esse perfume, eu sou transportada automaticamente pro Brasil. É o Bulgari Omnia Paraíba. Ele é naquela versão, né, do Omnia, que cada um deles é inspirado numa pedra, e esse aqui é inspirado na Turmalina Paraíba, que é uma pedra tipicamente brasileira, uma pedra preciosa do Brasil, e ela é incrível. A formulação desse perfume também é muito gostoso, mas você tem que curtir realmente uma pegada, assim, do maracujá, porque é um maracujá mais docinho. Tem flor de maracujá, tem maracujá, ele tem semente de cacau, que também torna ele, assim, um pouquinho mais adocicado, mas não muito adocicado, aquele adocicado na medida mesmo. Tem vetiver, tem gardenia, tem laranja amarga aí no topo, então é um perfume que começa cítrico, depois ele termina aí mais adocicado, por conta da semente do cacau. Eu acho ele super alegre mesmo, é um perfume bem dia, assim, bem dia de calor, e dia, assim, que a gente quer ficar refrescante, mas quer ficar também com cheiro bem requintado. Vou falar em requinte, o perfume que, pra mim, eu continuo usando, independente do clima, porque é aquele perfume que é certeiro, e eu acho ele maravilhoso em qualquer época do ano, porque é um perfume realmente sofisticado, realmente muito gostoso, que é o Chance da Chanel, na versão Off-Race, verdinho. Esse aqui também tá aparecendo direto aqui no canal, porque eu tô usando muito esse perfume. Sempre aí nos vídeos de perfumes que eu tô amando e tal, ele tá no meio, porque é um perfume que, mesmo no frio, eu gosto desse cheiro, porque ele tem essa pegada que é mais chipre, ele tem o patchouli, que, pra mim, é uma nota que dá uma esquentada, que deixa o perfume mais, assim, usável em qualquer época do ano. Então, ele é um perfume refrescante, mas que também tem essa pegada mais quente, e ele tem cara, assim, de férias na Riviera Francesa, de tão chique que ele é. Sabe aquelas mulheres que saem, assim, de chapéu de palha, vestidão, rasteirinha e bolsa de palha? Então, esse perfume tem muito, muito essa cara, mas eu também acho que é um perfume ótimo pra ser usado aí em ambiente de trabalho, no escritório, em consultório. Ele é chipre floral, tem notas de limão verdadeiro, cedro, pimenta rosa, jacinto d'água, jasmin, madeira de teca, íris, âmbar, patchouli, vetiver e almíscar branco. Eu sinto bastante aqui o limão verdadeiro, sinto o cedro, o jacinto, a madeira de teca, o patchouli e o almíscar. Pra mim, são as notas que mais se destacam ali na minha pele. E vou falar de outro perfume maravilhoso, que é, inclusive, um dos meus perfumes favoritos da vida. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, já me segue lá, é o arroba carolotaviano. Perfume xodosinho, é um perfume queridinho, que eu já considero ele o meu cheiro assinatura. Ele é exótico na medida, ele é um perfume diferente, ele é um floral aquático. E é o Lodicei do Issei Miyake. Eu amo esse perfume, sério. Quem me conhece, tem muita gente que, inclusive, chegou aqui no canal por conta dele. Ele é simplesmente maravilhoso, mas ele é um perfume mais exótico, ele é um perfume mais diferente. Então, ele não vai agradar todo mundo, vai ter gente que vai achar ele estranho, vai ter gente que vai colocar na pele, vai sentir um cheiro aí de urina, por conta do Calone, ou Calone, não sei como é que fala aí a nota, que dá realmente essa pegada, assim, meio com cheiro de xixi mesmo. Mas, se ele casar com a tua pele, se você gostar de perfumes diferentes, perfumes elegantes, perfumes que podem ser usados também em qualquer época do ano, aquele perfume que eu acho que super serve pra ser um cheiro assinatura mesmo, vai amar. Ele é floral aquático, tem notas de ciclamin, água de rosas, melão, frésia, lotus, rosa e Calone. Tem cravo, tem lírio, tem peônia aquática, lírio do vale, madeiras exóticas, tuberosa, âmbar, sândalo, almíscar, osmanto e cebro. Então, ele é um perfume que tem um fundinho amadeirado, que deixa ele bem quente, deixa ele, assim, bem interessante mesmo, mas ele também tem um destaque muito grande pras flores, né? E eu sinto bastante a peônia, sinto bastante o cravo, sinto madeira exótica, sinto a fresa, ele também tem um fundinho de melão, que eu acho que deixa ele, assim, muito mais apetitoso e muito mais gostoso. É um perfume muito, muito bom mesmo, um perfume elegante, sofisticado. E antes da gente ir pro último perfume, que é um perfume muito especial, que foi o perfume, inclusive, que eu usei na virada do ano, eu guardei ele, ele tava ali, tipo, nunca tinha sido usado. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e clica também no sininho pra receber todas as informações e notificações e comenta também aqui embaixo, gente, quais perfumes que vocês acham que são ótimos pra esse calor do verão. Um Jardin Sur L'Etoile, eu acho que é assim que fala, não falo francês, gente. Ele é um perfume sofisticadíssimo, um perfume super diferente, mas tem que gostar de cheiro de grama, tem que gostar de cheiro verde, tem que gostar de cheiro de planta. Se você tá nessa vibe, você vai amar esse perfume, ele é um perfume muito diferente. Ele é um perfume que eu não aconselho comprar no escuro. Aliás, dos perfumes dessa linha da Hermes, gente, não comprem nunca no escuro, porque eles têm perfumes, assim, com formulações bem diferentes. São perfumes muito elegantes, muito sofisticados, mas são realmente perfumes que saem um pouco do mainstream, eles são perfumes que não vão agradar todo mundo. Se você gosta de cheiro mais adocicado, então esquece. São perfumes que chamam atenção, marcam presença, são aqueles perfumes que realmente, se você quer um cheiro assinatura, eu acho que super vale. Ele é um perfume, gente, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Ele é um aromático frutado, com notas de grama, maçã vermelha, pera, rosa, magnólia e alecrim. Na minha pele sobressai muito a grama, por isso que ele fica com um cheiro realmente de mato, cheiro verde, como se você tivesse pego, assim, uma plantinha, uma folhinha esfregada na mão. Mas eu também sinto a maçã vermelha, que dá uma cremosidade, que quebra um pouco essa coisa mais verde. Também sinto bastante o alecrim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, com dicas de perfumes femininos e unissex, pra gente usar no calor do verão. E, ah, antes que eu me esqueça, esse perfume aqui da Hermes também é unissex. Um beijo e até a próxima! Tchau!